Bolsonaro anuncia novo Bolsa Família de 300 reais. Bolsonaro disse ainda que o auxílio emergencial deve ter uma prorrogação de mais duas ou três parcelas de 250 reais em média. Veja só. Durante a entrevista, que durou aproximadamente 50 minutos, foram abordados vários assuntos. Entre eles, a construção da BR-319 que liga Porto Velho a Manaus. O Tarcísio é um ministro que é reconhecido em todo o Brasil, uma pessoa extremamente competente, é meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, também fez o Instituto Militar de Engenharia, é concursado para a Câmara dos Deputados, esteve à frente do DENIT por algum tempo. E a 319 é uma rodovia muito importante para vocês, Porto Velho e Manaus. E o primeiro trecho de 52 quilômetros começa a ser feito esse ano. Logicamente que o primeiro trabalho é drenagem, depois terraplanagem, e o ano que vem começa então a asfaltar esse primeiro trecho de 52 quilômetros. Daí vão faltar em torno de 40 quilômetros. Ele disse para mim que esse trecho será licitado o ano que vem, e certamente em 2023 ele vai ser posto em prática esse asfaltamento aí. Bolsonaro voltou a defender que a liberação para a posse estendida de armas em propriedades rurais, válida para todo o imóvel e não apenas para a sede da fazenda, ajudou a coibir as invasões de terras. O cara de Rondônia em si, eu sempre considerei o MST como um grupo terrorista, mas daí são terroristas sim, são pessoas que fazem barbaridade. Temos imagens do que estão feito por aí, do que estão fazendo, a Força Nacional faz presente, a nossa inteligência está funcionando. Agora, resolver em definitivo. Alguns podem não gostar, né? Nós temos um projeto dentro do Congresso, o Congresso aprovar, eu acho que se resolve em definitivo. Chama-se excludente de licitude. Ou seja, o nosso policial, uma vez em missão, ele porventura vem a trocar tido com esse tipo de gente, ele vai para casa e não vai receber a visita do oficial de licitude. O que ele fez lá passa a ser uma parte da operação na qual ele não vai responder por esses atos. Respondeu a alguns questionamentos feitos por telespectadores do programa. Presidente, eu conversei hoje com o Pedro Nazarena, um atleta muito antigo do ciclismo aqui no Estado, representou Rondônia em nível nacional, foi campeão brasileiro de ciclismo, essa coisa toda. E ele me pediu para falar com o senhor sobre a possibilidade, se há possibilidade de se dar incentivos tributários para a fabricação de bicicletas, para que o preço final chegue mais em conta para o consumidor, para facilitar. Aqui, Porto Velho, por exemplo, acho que é a capital brasileira do ciclismo, mas ainda a bicicleta é um bem, hoje, infelizmente, muito caro. Olha, esse benefício é um complexo. Toda vez que você tira o tributo de alguém aqui, de um produto qualquer dentro do Brasil, tem que achar uma fonte alternativa para aquilo que você serveu. Eu posso ver aqui a questão de importação de bicicletas, porque daí, sim, esse imposto de importação, eu não preciso de buscar uma fonte alternativa para aquilo que tiver perdido de receita. Lógico, o mercado interno tira, porque a concorrência daí fica meio desproporcional. Agora, é uma maneira da gente buscar não só o Executivo, bem como o Executivo Federal, bem como o Executivo Estadual, os governadores também. Eu não sei quanto é que é, mas devem cobrar um imposto bastante alto no tocante a isso. Bolsonaro comentou da intenção de, na proposta de reforma tributária, acabar com o imposto sobre produtos industrializados, mas com a criação de uma compensação Então, eu tenho estudado muita coisa. Graças a Deus, não tem vazado do que o vazamento a grande mídia, a já conhecida grande mídia, sem a parte ruim e divulga. O Paulo Guedes tem estudado a maneira de acabarmos com o IPI, para esse imposto de produtos industrializados. É muito alto no Brasil, a geladeira, fogão, bicicleta. Obviamente, com uma compensação de outro lado. Então, nós estamos buscando isso aí e nós pretendemos, se chegava à conclusão disso, apresentar a proposta à população e ver qual é a pergunta. Se eu baixar o preço do produto por dois meses, eu zerei o pisco-fins do óleo diesel, eu tive que buscar em outro local esses quase 3 bilhões de reais que foi o furo, foi apostado por isso ao longo do mês. Se bem que não adiantou também eu fazer isso, porque os governadores aumentaram o ICMS quando aumentei o pisco-fins. Então, ficou quase que um zero a zero. Disse que o governo federal prepara um reajuste de 50% no programa Bolsa Família a partir de dezembro deste ano. A confirmação foi dada com exclusividade pelo presidente, que confirmou também mais parcelas do auxílio emergencial. Estamos aí no segundo mês de quarto da prorrogação do auxílio emergencial, que já está definido, mas duas ou três parcelas está faltando só finalmente aí de auxílio emergencial de média 250 reais. Média. Agora, no tocante ao Bolsa Família tivemos uma inflação durante a pandemia, no tocante aos produtos da cesta básica em torno de 14%, teve item que subiu até 50%, sabemos disso daí, e o Bolsa Família, a ideia é dar um aumento de 50% para ele em dezembro, para sair em média 190 para um pouco mais de 50%, seria 300 reais. É isso que está praticamente acertado aqui. E o pessoal do Bolsa Família, hoje em dia, está na casa dos 18 milhões de famílias que recebem. É um número bastante grande, pesa para a União, mas nós sabemos da dificuldade da nossa população. Então, a equipe econômica praticamente já bateu o martelo nesse novo Bolsa Família a partir de dezembro de 300 reais em média. foi cobrado em relação à transposição dos servidores. Eu já adiantei aqui alguma coisa para os nossos telespectadores. É sobre o caso da transposição. Rondônia, Roraima, Amapá têm servidores que estão lotados nos seus estados, mas que, através de força constitucional, já deveriam estar nos quadros da União. Coisa que até hoje não aconteceu, ou pelo menos uma boa parte. Aqui em Rondônia deve faltar ainda uns 4 mil. E aí tem aposentados, tem pensionistas, muitos já morreram, já perderam a oportunidade em função disso. Tem funcionários do Banco do Estado de Rondônia, da Companhia de Telecomunicações, e assim por diante. Eu recebi dezenas e dezenas de apelos para tocar nesse assunto com o senhor. Eu imagino que o senhor não pode ter tudo guardado. Imagino, são detalhes de coisas... Cada estado é uma realidade diferente. Mas eu pediria ao senhor que o senhor conversasse com a sua equipe e olhasse com carinho essa questão da transposição, porque no governo Temer ainda andou bastante. Foram mais de 2 mil que foram transpostos. E no seu governo, em que pese ter outros grandes avanços, que nós já falamos aqui e vamos falar ainda, mas tem andado muito pouco ou quase nada a transposição. Então, eu estou aqui sendo mais um porta-voz desses heróis que ajudaram a colonizar o Estado e que estão aguardando esse benefício dado pela Constituição. Eu botei favorável a essa proposta de venda à Constituição, no passado. Eu fui deputado federal e eu me comprometo em ver como é que estava o outro dia. O ideal é um parlamentar de Rondônia entrar em contato conosco. Esse é o ideal. Pode ser qualquer um, não tem problema não. E a gente dá um retorno para isso aí. Agora, a gente convida a população que a questão da pandemia nos atrapalhou bastante. Nós gastamos, no ano passado, ou melhor, nos endividamos em 700 bilhões de reais. E foi não apenas o recurso dispendido, era uma série de preocupações com a própria pandemia em si. Como se organizar para os hospitais, se preparar para vacinas que não existiam. A primeira vacina apareceu, foi aplicada em dezembro do ano passado. Mas se falava em vacina, a gente precisava da aprovação da Anvisa. Então, muita complexidade, muito trabalho. A renda caiu, muita gente perdeu a sua renda. Então, isso atrapalhou bastante a gente. E quando você fala em colocar na conta da União, isso é legal, está previsto na Constituição, você força ali cada vez mais a base e comprimir o teto, menos recursos que você tem para investir. Mas eu me comprometo em, já está anotado aqui, para a gente dar uma olhada nisso, como a equipe está. Durante a entrevista, o presidente gostou da ideia, sugerida pelo apresentador Everton Leone, de quem sabe fazer um teste em duas cidades de Rondônia, imunizando em uma delas todos os habitantes com Coronavac e na outra utilizando a vacina da Pfizer. Acredito até, você me deu uma ideia, a gente pode pegar uma cidade menor de Rondônia e pegar uma vacina como a Pfizer, por exemplo, que não é a Coronavac, e jogar naquela cidade, e jogar a Coronavac em outra. O pessoal vai reclamar da gente, quem pegar a Coronavac vai reclamar. A gente pode pensar nisso aí, eu dou ideia para o ministro Marcelo Queiroga amanhã, se ele topar, daí sim, daí tem uma justificação, uma justificativa, e a gente tenta aí duas cidades de Rondônia para fazer esse teste aí. Já foi um avanço, presidente. Não, você conseguiu tirar alguma coisa de mim já. Já, já, já consegui arrancar alguma coisinha do senhor hoje. Bolsonaro também fez novas críticas à CPI da Covid. Mas ela nasceu completamente capenga, a começar pelo presidente, o presidente Omar Aziz, um homem que, cuja esposa e dois irmãos, ou dois filhos, se não me engano, foram presos há poucos meses, por ter desviado 260, acusado de ter desviado 260 milhões da saúde do estado do Amazonas. A outra também, que é o relator, é o Renan Calheiros. Tem 17 inquéritos, a maioria por corrupção, dentro do Supremo Tribunal Federal. E o Renan Calheiros está ligado, completamente ligado com o Lula. Lá parece que existe, lá sim, parece que existe uma CPI paralela. Agora não consegue achar nada nosso, porque não tem. A gente desconhece qualquer assunto, né, que possa nos macular. O líder do Palácio do Planalto, por outro lado, chamou de louvável a postura de sua tropa de choque no colegiado. É uma CPI com todo respeito ao Marco Rogério, louvável a ação dele, bem como o senador Reis também, do Rio Grande do Sul, o Jorginho Melo, entre outros poucos ali. Eles estão preocupados com a verdade. E comentou sobre o suposto gabinete paralelo. Gabinete paralelo, como você bem disse, eu ouvi muita gente, ao longo do ano passado todo, uma das reuniões foi com essas pessoas, que eram intituladas, Médicos pela Vida. Estava essa senhora, eu não lembrava o nome dela, obviamente. Como estava a senhora Nides e Yamaguchi. E foi feita uma live. E ficou na minha página. Daí a CPI pega isso, diz que era um gabinete paralelo. E se fosse, qual o problema? Eu tenho que ouvir pessoas para tomar providência. Eu não posso tomar providência sem ouvir pessoas. E era uma coisa inédita, ninguém sabia no mundo todo. E nós sempre defendemos o tratamento precoce, depois de ouvir muitos profissionais de saúde como esses, né? que eram os médicos pela vida. Questionado sobre a possibilidade do ministro da Saúde atender a demanda, por um parecer que flexibilize o uso de máscaras por vacinados e já infectados. Presidente, semana passada o senhor chegou a fazer um comentário dizendo que o ministro Queiroga estaria estudando a possibilidade de desobrigar as pessoas já vacinadas ou que já contraíram o vírus a usar máscara. O senhor continua ainda com essa tese ou o senhor vai deixar isso para governadores e prefeitos decidirem? Não, deixar na mão de governador e prefeito, você pode ver, eu fiz um passeio de moto a convite em São Paulo agora e entrei na rodovia dos Bandeirantes. Acredite, você ainda acreditava que eu vi. Então, em média, 50 por hora, né? Nosso passeio de moto lá e você passa por painéis luminosos e está escrito lá use máscara, sujeito a multa. Eles estão multando em São Paulo o motorista sozinho dentro do carro sem máscara. Ou está ele e outra pessoa do lado. Geralmente, a esposa ou esposo estão multando. Então, está sendo um negócio muito lucrativo pelo menos para o governador de São Paulo. O que eu fiz? Alguns estados americanos não estão usando mais máscara. Então, eu pedi para o Queiroga a possibilidade de estudar também de modo que as pessoas que já tomaram a vacina bem como as pessoas que já foram infectadas serem dispensadas de uso de máscara. Então, olha só, a pessoa que tomou a vacina, se alguém quer que ela não seja dispensada de uso de máscara, essa pessoa não acredita na vacina. É uma pessoa, aí sim, negacionista. E nós queremos dar liberdade. Porque a gente vê que não tem como dar máscara para todo mundo que custa caro. Se você perguntar para qualquer médico aí, para uma pessoa que fica 12 horas na rua trabalhando, ele vai te responder. Essa pessoa tem que usar três máscaras. Três máscaras, não as três juntas, de quatro em quatro horas jogar fora. Não tem recurso para tal, não tem dinheiro para isso, é uma fortuna. E nós não queremos continuar com isso. Se a saúde fizer um estudo orientando nesse sentido, eu acredito que cada governador pode adotar ou não, porque o Supremo Tribunal Federal diz que eu não apito nada na ponta da linha, mando o governador e manda mais que o governador do respectivo prefeito. E para finalizar, falou novamente de vacinas. Que mensagem o senhor deixa para o povo de Rondônia que está aí lhe acompanhando pelo rádio, pela televisão, pela internet e povo do Brasil inteiro? Que perspectiva se tem daqui para frente? Quando é que nós podemos começar a pensar em ter uma vida normal? Quando é que o senhor imagina que a gente vacina 100% da população brasileira ou perto disso, pelo menos? Onde eu tive com o diretor presidente da Pfizer, aqui da América do Sul, anteontem, melhor dizendo, o contrato do ano passado era para cento e poucas milhões de vacinas, nós assinamos um contrato recentemente agora de 200 milhões de vacinas da Pfizer, que tem mais credibilidade do que uma outra que foi distribuída há pouco tempo aqui e continua sendo distribuída ainda. A gente acredita que até setembro nós tenhamos ali mais de 60% da população vacinada. A gente espera daí que os governadores, não são todos, mas de maneira geral os governadores aí não tomem mais medidas restritivas de modo que a gente possa sim voltar à normalidade. Se bem que uma pesquisa agora do Poder 360, as pesquisas sempre ficam com o pé atrás, mas quando é pesquisa que não tem a ver com política, ela torna-se um pouco mais confiável. Praticamente voltou ao normal a atividade dos informais. Então, isso é muito bom e a gente espera, então, que brevemente a gente volte à normalidade, não só com essas vacinas da Pfizer, bem como deixando de lado as políticas de lockdown, de toque de recolher e outras formas de isolar a população. É isso aí, um resumão que o Eduardo Copaná preparou para hoje. Quem não viu ontem ao vivo e não assistiu pelas redes sociais, hoje teve uma ideia do que foi a entrevista. A questão mais levantada entre as pessoas que me procuraram através de mensagens ontem, era a questão da transposição. Muita gente, nós temos aí em torno de 4 mil pessoas ainda aguardando e pouquinho antes de começar a entrevista, o presidente perguntou se tinha alguma coisa local porque ele disse, olha, nem tudo, especificamente de Rondônia, eu tenho conhecimento. Aí eu disse, olha, tem aqui a transposição. Ele disse, ah, eu não sei se eu vou conseguir responder não. Ele disse, mas eu preciso tocar no assunto. Eu disse para ele, isso não vai frustrar grande parte das pessoas que estão aí nos assistindo. E eu o fiz. Vocês viram aí um trecho que tratou da questão da transposição e eu recebi logo depois mais dezenas e dezenas e dezenas de mensagens de servidores que estão na expectativa da transposição. Mensagens de agrado, de agradecimento. e eu quero destacar uma, pelo menos, que é da Solange Henriques, que é ex-funcionária da Serum e líder da transposição em Brasília, está dizendo ela aqui. Parabenizo você, Everton, pela sua iniciativa e nos apoiar na entrevista junto ao presidente. Obrigada, obrigado e obrigada e estou à sua disposição. Então, eu quero que agradecer a Solange pelo reconhecimento. Não foi fácil porque, como eu disse, ele disse, olha, eu assunto especificamente Rondônia, eu não estou tão preparado assim. Claro que fizemos muitas perguntas sobre Rondônia, a BR-419, por exemplo, foi outro tema, enfim. mas o importante é o reconhecimento até do esforço do presidente de que, já anotei aqui, vou encaminhar, mas também peçam para algum parlamentar me procurar para que a gente possa aí de novo tratar desse assunto. Então, a bola está levantada, os parlamentares certamente podem procurar o presidente e lembrá-lo do assunto tratado na entrevista em que ele se comprometeu de dar andamento nesse tema e ver o que que está acontecendo que a transposição não está andando no governo dele, coisa que eu acabei dizendo para ele. No governo do Temer teve mais de 2 mil servidores transpostos e praticamente no governo do Bolsonaro parou. E ele alega também, até com alguma razão, que a pandemia atrapalhou muito, com certeza atrapalhou. Mas, enfim, é possível e necessário dar uma acelerada nisso aí, tá bem?